E aí galera do YouTube, é eu e a senhorita Juju aqui, dá bom dia Juju, boa noite e boa tarde para vocês, Juju como é que se fala? Se inscreve no canal, e deixa o joinha assim, e compartilha, eu, que por aqui Juju, eu, Cassiano e a Juju, viemos falar para vocês, como conseguir, como investir um real para lucrar um milhão, como está investindo, tendo um milhão com apenas um real de investimento, Juju, mostra o real Juju, assim, pega assim, esse aí é o real, você investiu Juju, o real, você conseguiu um milhão? Conseguiu? A Juju já conseguiu um milhão, quando você investiu? Não, sim, foi? Nossa, tem muito dinheiro lá já, muito milhão, então galera, vou apresentar a Juju, a Juju me deu a permissão de apresentar para vocês um milhão dela, tá? Ela falou que com apenas um real de investimento, você consegue um milhão em apenas um dia ou menos, tá? É muito rápido, dinheiro, cem por cento de lucro, cem por cento, mil por cento, não é muito mais, um milhão de por cento, um milhão, sério Júlia, sério Júlia, sim, Júlia, senhorita Júlia, tem que ser sério, fala para a galera como você fez, Fala para a galera como você investiu um milhão Júlia, tá bom, vamos apresentar para a galera um milhão? Ei Você quer apresentar ou quer que o pai ensinasse? Mostra Que é aqui, ó Aqui foi o milhão que a Júlia conseguiu investindo apenas um real Um real Você consegue um milhão Tenha cuidado no seu milhão que vem com algum defeito Nós tivemos no passado Nós tivemos um presidente aí Que Os juros eram muito alto E ó Fizeram aqui um rombo O juros cobrou aqui Um pouco mais Deixa o joinha Compartilha e assina o canal Que o Aijuju está aqui Para ensinar vocês como ter um milhão Um milhão Um milhão